Olá, amigos do YouTube! Neste vídeo, vou apresentar para vocês um fato interessante que aconteceu, pessoal, ao reunir materiais para fazer um vídeo de conserto de uma calha que estava vazando. No próximo vídeo, pessoal, já vou mostrar para vocês como fazer o conserto dessa calha. No final do vídeo, já está ficando o link de como consertar a calha. Então, pessoal, como eu vinha dizendo, ao coar areia, pessoal, encontrei essa pedra. É uma pedra comum, mas veja, pessoal, aparentemente a cabeça de um peixe. Veja a definição do olho e o contorno da cabeça. Até peço a alguns amigos que possam ter alguma certa experiência com relação a esse assunto. Se puder nos ajudar em ver se realmente é um fóssil ou não, eu agradeceria, pessoal. É isso aí, amigos! Quem gostou do nosso vídeo, deixe o seu joinha, se inscreva no nosso canal, compartilhe para que os amigos do YouTube possam ver, adicione aos seus favoritos. E agora também, pessoal, estamos aí nas redes sociais, siga-nos no Twitter e curta a nossa página no Facebook. É isso aí, amigos! Por hoje é só! Muito obrigado! Transcrição e Legendas Pedro Negri